Receita número 1 6 bebidas poderosas para você emagrecer e secar a barriga Receita número 1 Água de berinjela À noite, corte uma berinjela relativamente grande em pedaços. Esprema um limão em um litro de água e coloque os pedaços de berinjela junto com o limão espremido e a água numa jarra. Deixe a jarra na geladeira até a manhã seguinte. Quando a água de berinjela e limão estiver pronta, ajudará você a emagrecer e a perder barriga em pouco tempo. Comece tomando de 1 a 2 copos por dia de água de berinjela e limão. Depois você vai aumentando a dose até chegar a 8 copos por dia. Você pode até tomar mais de 8 copos diariamente. Mas aí você tem que observar como seu corpo vai reagir. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Receita 2 Água de gengibre Pegue uma jarra ou qualquer tipo de depósito de água. Encha esse vasilhame com 2 litros de água. Ponha um pedaço mais ou menos de 6 centímetros de raiz de gengibre. Faça isso à noite. No outro dia, ponha umas gotinhas de limão nessa água e vá consumindo aos poucos no lugar da água comum. Se você trabalha fora, leve a água de gengibre para o trabalho. Beba todos os dias até atingir seu objetivo. Receita 3 Água Sars Ingredientes 2 litros de água 1 colher de chá de gengibre moído na hora 1 pepino médio descascado e cortado em fatias finas 1 limão médio cortado em fatias finas 12 folhas de hortelã Modo de preparo Misture todos os ingredientes em uma jarra e leve à geladeira à noite para descansar de um dia para o outro. Consuma toda a preparação ao longo do dia e não deixe de beber um copo meia hora antes das refeições. Receita 4 Vinagre de maçã com mel Ferva uma xícara de água. Espere essa água ficar morna. Acrescente a ela 2 colheres de chá de vinagre de maçã e 2 colheres de chá de mel. Tome essa mistura em jejum e 30 minutos antes do almoço e do jantar. Receita 5 Suco emagrecedor de limão e pepino Ingredientes 2 limões picados com casca de preferência orgânicos 1 pepino médio com casca de preferência orgânico 1 litro de água Modo de preparo Bata no liquidificador o limão e o pepino com a água até desmanchar tudo. O suco pode ser consumido diariamente. Beba uma parte 300 ml em jejum e o restante tome ao longo da manhã. Receita 6 Vitamina de maçã, aveia, chia e linhaça Ingredientes 200 ml de leite desnatado ou de iogurte desnatado É melhor o iogurte por ser rico em lactobacilos que vão melhorar a flora intestinal. 1 maçã com casca, de preferência maçã orgânica. Se não for, lave esfregando muito bem a casca dela com água e sabão neutro biodegradável. 1 colher de chá de grão de chia, 1 colher de farelo de aveia, 1 colher de sopa rasa de linhaça. Modo de preparo Bata muito bem os ingredientes no liquidificador até a bebida ficar homogênea. Tome imediatamente após o preparo. E para funcionar em emagrecer, esta vitamina deve substituir o café da manhã e o jantar. Receita número 2 Substitua o jantar, beba um copo desta bebida, seca a barriga e emagreça e diminua o estômago alto. Receita para emagrecer rápido. Receita fácil e econômica que vamos ensinar hoje. O desejo de muitas pessoas é fazer as pazes com a balança e estar sempre no peso ideal, não é mesmo? Esta receita que vamos ensinar hoje é deliciosa e vai te ajudar a perder peso de forma natural. Você pode substituir o almoço ou o jantar, mas de preferência troque o jantar por essa bebida emagrecedora que possui poucas calorias e vai te auxiliar a queimar as gorduras da barriga. Ela é termogênica e acelera o metabolismo. É uma ótima opção, prática e econômica, porque exige ingredientes que estão disponíveis para todos. Essa combinação tem um efeito poderoso para o seu organismo. Antes, me diz nos comentários se você gosta de vitaminas e quantos quilos você pretende emagrecer. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. A receita de hoje não tem contra indicações e é deliciosa. Para este shake você vai precisar de 200 mililitros de leite, pode ser o desnatado ou o de soja. Você vai precisar também de congelar uma banana. Depois de congelada, você deve picar a banana e colocá-la no liquidificador. Logo após, coloque meia maçã picada, sem casca e sem sementes. Uma colher de aveias em flocos, uma colher de chia e meia colher de canela em pó. Você também pode colocar mel, mas é opcional. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até ficar uma mistura homogênea. Se você substituir pelo jantar, não vai precisar comer mais nada à noite. Olha como ela fica. Além de ser saciante, essa receita vai favorecer a eliminação de toxinas. Esse shake possui poucas calorias e combate a inflamação abdominal, ao mesmo tempo que ajuda a perder peso. Mas lembre-se de beber muita água. Todos os dias consuma pelo menos 2 litros de água. Tenha em mente que não se trata de uma bebida milagrosa ou algo do gênero. O poder desse shake para ajudar a emagrecer dependerá muito do estilo de vida adotado por você para alcançar o objetivo de perda de peso saudável. Receita número 3 Beba isto todos os dias antes de dormir e diga adeus à barriga flácida e caída. Vamos ensinar uma receita mágica que será o ponto chave para você dar adeus à barriga flácida e conseguir o abdômen dos sonhos. A receita é muito simples e o suco ajudará a manter sua pele firme e sadia. Além disso, irá auxiliar na perda de peso, reduzindo o apetite e mantendo a fome mais controlada. Se trata de uma poderosa bebida termogênica. Ela também tem forte efeito alcalinizante. Ela vai nutrir seu corpo, melhorar o seu sistema imunológico, acelerar o seu metabolismo e o mais importante, eliminar a gordura da barriga. O nosso suco de colágeno atua diretamente na firmeza dos músculos e ajuda na elasticidade da pele. Também beneficia as unhas e cabelo, graças aos seus nutrientes. Confira a receita, beba todos os dias e diga adeus à barriga flácida e caída. Ingredientes 3 laranjas cortadas em cubo 1 mamão papaya 50 gramas de colágeno em pó 2 colheres de mel Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador e passe a mistura na peneira. Se preferir, acrescente alguns cubos de gelo e beba ainda fresca. Como usar? Beba sempre que possível na parte da noite. Não acrescente açúcar nem água na mistura. Uma dica é procurar colágeno em lojas a granel, onde costuma ser fácil de encontrar e com preço mais acessível. Dica extra, outra bebida mágica que vai fazer você perder gordura e secar a sua barriga. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Anote Ingredientes 1 pepino 1 suco de 1 limão espremido na hora 1 punhado de salsa Folhas e talos 1 colher de sopa de gengibre ralado 1 terço de xícara de água Modo de preparo Descasque o pepino se não for orgânico Fatie e coloque no liquidificador junto com os demais ingredientes Bata bem e beba imediatamente Coar é opcional O suco deve ser consumido à noite, minutos antes de você se deitar para dormir E lembrando que o primeiro passo para eliminar peso é deixar de lado a vida sedentária É comum as pessoas passarem longas horas do dia sentadas em frente ao computador Por exemplo, a falta de exercícios físicos faz com que o corpo fique flácido e acumule gorduras Além de deixar os músculos e ossos mais fracos Outro ponto que merece atenção é a alimentação saudável Aqui fica a dica A reeducação alimentar deve estar sempre em primeiro lugar Uma alimentação equilibrada evita o desenvolvimento de quadros de anemia e desnutrição Regula a imunidade e previne o aparecimento de doenças como diabetes, polesterol e pressão alta Saúde e bem-estar não devem ser colocados em risco Pense nisso E aí, gostou da receita de hoje? Conta pra gente nos comentários quantos quilos você deseja emagrecer E qual a sua maior dificuldade para perder peso Deixe um coração nos comentários E conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários Agora que você aprendeu mais essa super receita Escreva nos comentários o que você achou Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais Para que mais pessoas conheçam essa dica Para receber mais vídeos como este Curta e se inscreva no nosso canal E ative as notificações clicando no sininho Para receber nossas dicas todos os dias